Há muito tempo atrás, na época que os animais ainda falavam, eles queriam saber qual era o sabor da lua. Será que tinha gosto de morango? De laranja? De sorvete? Era gelada? Era quente? Era crocante? Era macia? Qual será? Então, os animais faziam de tudo para pegar um pedacinho, um pelisquinho, puxadinho de pedaço de lua. Mas, por mais que os animais se esticarem, esticando pernas, chifres, pescoço, ninguém conseguia alcançar a lua. Ela estava muito longe. Afinal de contas, qual o sabor da lua? Que sabor a lua tem? Qual o sabor da lua? É doce ou salgada? Vem descobrir você também. Aí, certa vez, aquele animal que é lento, teve o pensamento mais rápido. Quem é o animal que é lento, né, Hector? A tartaruga teve uma ideia. A tartaruga teve a ideia, olha só que ideia genial, de subir no alto de uma montanha. Porque assim, ah, dessa maneira, ela conseguiria alcançar a lua. E a lua foi chegando, aparecendo naquela noite escura, com seu manto negro. E quando o céu se cobriu de preto, todo de pretinho, estava de noite, de noitinha. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. E a noite, quando ficou o céu bem escurinho. Naquela hora que o céu ficou bem pretinho e todo mundo dormia, a tartaruga tentou chegar bem perto da lua. Mas por mais que a tartaruga se esticasse o pescoço, não conseguiu alcançar a lua. Então, ela teve uma ideia. Já sei, vou chamar um animal que é bem grande, bem pesadão. Qual é um animal que é bem grandão? Elefante. Boa ideia. O elefante é enorme. Então, ela chamou o elefante. Elefante, por favor, suba em cima das minhas costas, porque assim alcançaremos a lua. E o elefante, que era bem grandão, subiu. Mas a lua, a lua, achou que aquilo ali era uma brincadeira. E quando ela viu o tamanho do elefante, ela subiu mais um pouquinho. Ela achou que aquilo era um jogo. Uma brincadeira de pega-pega, pique-esconde. E subiu mais um pouco. E por mais que o elefante se esticasse, não conseguiu encostar na lua. Então, em cima da montanha, estava a tartaruga, o elefante. Mas mesmo assim, não encostaram na lua. Afinal de contas, qual o sabor da lua? Que sabor a lua tem? Então, o leão disse, já sei. Vou chamar a minha amiga, que é toda listrada. Quem? Zebra. A zebra. Dona Zebra. Dona Zebra. Por favor, suba nas minhas costas. Porque eu acho que assim alcançaremos a lua. E agora, em cima da montanha, estavam a tartaruga, o elefante, a girafa, o leão, a zebra. E a zebra se esticou. E a lua deu até uma gargalhada. Uma gargalhada. Porque ela achou aquela brincadeira muito divertida. E ela subiu mais um pouquinho. E os animais não alcançaram. E afinal de contas, qual o sabor da lua? Que sabor a lua tem? Que sabor a lua tem? É doce ou salgada? Vem descobrir você também. A tartaruga, o elefante, a girafa e a zebra. Vai dar zebra, vou laborando o hotel. A dona lua que fica mais um pouquinho. Carta-tum, vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza. Então a zebra falou. Já sei. Eu vou chamar aquela minha amiga do rabo bem cumprido. A raposa. Meu Deus. Acho que agora vai dar certo, hein? Em cima da montanha estava. Vai, conta comigo. A tartaruga, o elefante, a girafa, o leão, a zebra, a raposa. E quando a raposa esticou o pescoço para alcançar, esticou o rabo, a lua deu outra gargalhada. E subiu mais um pouquinho. E assim, ninguém alcançou. Mas a raposa disse, já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vou chamar o meu amigo que sobe lá no alto das árvores. Trepando de um lado para o outro, quem? O macaco. Nossa! Macaco, por favor, suba nas minhas costas. Gente, está tão alto que eu pedi ajuda. Tio Caio, que eu não dou conta. Vai. Tio Caio. Gente, acho que agora dá certo. Não vai dar? Vai dar, vai. Em cima da montanha estavam a tartaruga, o leão, A girafa. Leão não, gente. Eu falei errado. Vocês falam de mim. Vai. Volta. A tartaruga, o elefante, a girafa, o leão, a zebra, a raposa, o macaco. E o macaco esticou, o rabo, esticou tudo. E a lua. E subiu mais um bocadinho. Um bocadinho que a lua subiu. Isso. Mas o macaco chegou bem pertinho. Ele sentia o cheiro. Ele deu uma namidinha. Tentando sentir o gosto. Será que tinha gosto de banana? E ele tentou esticar. Estava faltando só um pouquinho. Mas a lua era danada demais. Então, ele falou. Já sei. Eu vou chamar o meu amigo. O rato. O rato. O rato. Ai, o rato era tão bonitinho, não era? Mas quando. Aí, o macaco falou. Suba em cima das nossas costas pra gente alcançar a lua. Mas quando a lua olhou pro rato, ela deu uma risada. Ela imaginou um rato pequenininho. Não vai me alcançar. Se nem a zebra. Nem o elefante. Nem a girafa. Nem a raposa. Nem o macaco me alcançou. Então, ela tava cansada daquela brincadeira. Que brincar cansa. E resolveu ficar ali. Parada. No mesmo lugar. E o ratinho, ele subiu. Ele subiu a tartaruga. Ele subiu o elefante. Ele subiu a girafa. Ele subiu as costas do leão. Ele subiu nas costas da zebra. Ele subiu nas costas da raposa. Nas costas do leão. Tio Caim, eu preciso da sua ajuda. Eu esqueci de crescer. E o ratinho chegou bem... Bem... Gente, eu ajudei aqui só pra mostrar que eu ajudei. Porque ele não fez... Porque era isso. E ele chegou bem pertinho da lua. Será que agora ele vai saber? Qual o sabor da lua? Que sabor a lua tem? É doce ou salgada? Vem descobrir você também. A tartaruga, o elefante, a girafa e a zebra, o leão, a raposa e o macaco. E o ratinho rapidinho abanconhou. Logo, logo descurtou a boca a lua tem. E não é que o ratinho conseguiu pegar um pedacinho da lua. E ele provou. Ele gostou tanto que ele caísse. Ele desmaiou de vontade porque era muito gostoso. Era muito gostoso. Ele comeu um pedacinho. E ele desceu. Deu um pedacinho pra raposa. Deu um pedacinho pra zebra. Um pedacinho pro leão. Um pedacinho pra girafa. Um pedacinho pro elefante. Um pedacinho pra raposa. E a tartaruga? Tartaruga. Eu tava testando pra ver se você tava prestando atenção. Muito bom. Criança inteligente é outra coisa, né, Sofia? Sem ir. Adivinha qual é o sabor da lua? Me diz. Qual sabor que a lua tem? Queijo. É. Pro rato tinha gosto de queijo. Pro leão tinha gosto de carne. Ai, o macaco sentiu gosto de banana. Porque cada um sentiu gosto. Que mais gosta. Agora eu quero te perguntar. Qual é o sabor da lua pra você? Qual o gosto que você gosta? O que você gosta? Qual o sabor? Qual o sabor? Muitos gostos. Qual o gosto que você gosta? Chocolate. Você. Sorvete. Você. Amora. Você. O brigadeiro da vó. Você. Qual o gosto que a lua tem? O brigadeiro da vovó. Você. O bolo de banana. O bolo de banana. Você. Banana. E você? Gosto de quê? Também de banana. Também de banana. Gosto de quê? Amora. Amora. Laranja. Pudim. Pudim. Você. Morango. Pra Rafinha é gosto de peteiro. Né? Peteiro. Você. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Qual o gosto da lua? Coca-Cola. Coca-Cola. Manga. De doce ou de sal? De doce. Goiaba. Goiaba. E cada animal, canchica, sentia o gosto que mais gostava. Qual o sabor da lua? Que sabor a lua tem? É doce ou salgada? Pensa o que você também. Será que importa? É doce ou salgada? Chocolate, abacate, picolé. Seu gosto que tiver. E na verdade, discutirão o segredo. Tem o gosto do desejo. Por favor, se não se quer. Que sabor da lua? Que sabor a lua tem? É doce ou salgada? Vem escorrer você também. Com sabor a lua. Com sabor a lua tem? É doce ou salgada? Vem escorrer você também. E quem não estava entendendo nada e assistiu toda aquela história e não entendeu? Foram eles. Como pode um peixe vivo viver fora da água? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? O peixe estava escutando aquela história toda e não entendeu para que tanto trabalho para descobrir o sabor da lua lá no céu. Se existe uma lua ali, no meio da água. Sabe que lua que é essa? É o reflexo da lua. E os peixinhos não entenderam. Mas para eles, a lua tinha um gosto saboroso de minhoca. E dizem que é por causa dessa história que a lua lá no céu, às vezes, fica sem um pedaço. É que, com certeza, algum ratinho conseguiu subir e experimentar o sabor da lua. E essa história saiu da minha boca e entrou na sua alma. Quem gostou, bate palma! E essa história musicalizada foi baseada num livro do mesmo nome, Qual é o Sabor da Lua? Obrigada, pessoal!